E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Charada Acabei de chegar aqui na loja Esse caminhão aqui, esse Scania Da Porto Seguro Acabou de colocar aqui o antifurto do servo da embreagem Foi colocado aqui o antifurto do servo da embreagem E a trava da grade, antifurto dos faróis A gente vai começar a fazer agora aquele R450 E tá chegando um 113 pra fazer a customização completa Vai ser o primeiro projeto de customização do ano Customização mais completa, né? Então a gente tá aguardando chegar o caminhão Esse aqui foi colocado somente o sistema de segurança E a gente vai colocar aqui nesse Scania vermelho O antifurto da boia do tanque também O pessoal tá roubando a boia do tanque A gente desenvolveu o antifurto Tá chegando agora Foi pra pintura Daqui a pouquinho a gente já vai colocar aqui nesse caminhão Já vou mostrar pra vocês O antifurto da boia Beleza? Mais uma novidade aí Pra você que tem Scania Vai servir no Volvo também Tá? Então daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês Vai ser colocado aqui ó Nesse R450 que a gente tá fazendo a customização Beleza? Beleza? O pessoal já começou a fazer aqui a instalação Já tá separando já Os acessórios que vão ser colocados Capa de porca, capa de cubo Preparando aqui os aplicos pra colocar Tá sendo soldado ó Suporte da baixa estabilizadora Do Mercedes Aquela que baixa 10 cm Daqui a pouquinho já tá chegando O antifurto da boia Dessa boia aqui Fiz a peça A peça tá na pintura Daqui a pouquinho tá chegando Pra gente colocar já Já mostro pra vocês Em primeira mão O antifurto Da boia Ó pessoal R450 não ficou pronto Tá? A gente encomendou a plataforma Plataforma de alumínio Vai tirar essa daqui Vai colocar aquela plataforma De alumínio completa Esse daqui mandou fazer Uma plataforma grande Ela vai quase até o Até o câmbio aqui Até a carcaça do câmbio aqui Vai ser A plataforma vai até lá dentro lá Então segunda-feira Provavelmente chega a plataforma Aqui foi colocado ó A capa de inox Não aparece inteira Mas é pra proteger aqui A boia do Arla O pessoal tá roubando A boia do Arla E não chegou também A trava Antifurto da boia Segunda-feira A gente já coloca já O antifurto da boia Aí eu já mostro pra vocês já Esse aqui finalizado Ó o Trezão Todo mundo pergunta Do Trez E quando vai embora Na verdade a gente montou Esse caminhão aqui O cliente montou E ele deixou aqui na loja De vez em quando A gente vai em algum evento Com ele Tá Mas esse caminhão Fica aqui na loja O cliente pega de vez em quando Também pra passear Depois eu vou fazer um vídeo dele Quem não viu Os detalhes aí Eu mostro aí pra vocês Tudo direitinho Aqui funcionando TV A gente vai trocar A multimídia aqui Colocar a multimídia De nove polegadas Aí eu faço um videozinho Mostrando Todos os detalhes Aqui da suspensão Suspensão individual Nas quatro rodas Suspensão na dianteira E na traseira Aí depois eu faço um videozinho Mostrando pra vocês aí Todos os detalhes Do Treze Segunda-feira O R450 Tá pronto Já mostro funcionando aí Buzina marítima Com solenóide de meia polegada Plataforma E o lançamento aí Da trava da boia Antifurto da boia De combustível Vai ter pro Scania E pro Volvo também Pra todos os caminhões Que o tanque é É parecido Mas aí quando eu mostrar pra vocês Já A trava pronta Eu mostro todos os detalhes Beleza pessoal Então bom final de semana aí pra vocês Segunda-feira A gente tá de volta E é isso aí Precisa de acessório pro seu caminhão Já sabe onde você vai levar Tchau 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 Tchau